Aí cê vai pra um relo de marimba, olha o que o cara me faz. Cê é doido, tio. Aí, ó. Só a nata. Só a marimba. Aí teve um maluco ali, ó. Aquilo ali, ó. Safado. Que confundiu a brincadeira. Agora vai. Show, hein? A viola branca, céu azul. Top.